Bom, então para que faça o seu primeiro passo, Brian Ricardo Santini, Missola, CTG, Vaquenos do Oeste. Bom, então para que faça o seu primeiro passo. Para o seu primeiro passo, Daniel Gomes Pizinato, CTG, Vaquenos do Oeste. Bom, então para que faça o seu primeiro passo. Bom, então para que faça o seu primeiro passo. Bom, então para que faça o seu primeiro passo. Bom, então para que faça o seu primeiro passo. Bom, então para que faça o seu primeiro passo. Bom, então para que faça o seu primeiro passo. Bom, então para que faça o seu primeiro passo. Bom, então para que faça o seu primeiro passo. Bom, então para que faça o seu primeiro passo. Bom, então para que faça o seu primeiro passo. Quinto e último passo. Quinto e último passo para o seu primeiro passo. Bom, então para que faça o seu primeiro passo. Bom, então para que faça o seu primeiro passo. Daniel Gomes Pizinato e Daniel Gomes do Oeste.